Essa música é minha, se chama Canção pra São Jorge, é uma dívida que eu tinha com São Jorge, nosso santo guerreiro, santo protetor, pai de carioca tá aí também, e muita gente também tem São Jorge como seu santo guerreiro, eu também, vamos nessa, Canção pra São Jorge. Bate o tambor, que hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar, rogo a Deus pro meu santo guerreiro me abençoar. Pra São Jorge ofereço essa canção, desse canto em Romaria, ouvi tanto tropeço e solidão, veio pra iluminar meu dia. Deus São Jorge agradeço a proteção, era tudo que eu queria, hoje sim reconheço a devoção, que gratidão, tem algum protetor meu guia, pra São Jorge. Pra São Jorge ofereço essa canção, desse canto em Romaria, ouvi tanto tropeço e solidão, veio pra mim. Veio pra iluminar meu dia, meu São Jorge agradeço a proteção, era tudo que eu queria, hoje sim reconheço a devoção, que gratidão, tem algum protetor meu guia. Vigiado por São Jorge, mal olhado não me pega, cercado com as armas de Jorge, o inimigo se entrega, me liberta e mostra o caminho da bonança. Feito criança, chorei quando entrou no meu lar, Agora o meu peito é abrigo de fé, esperança, a sua perseverança, fez minha vida mudar. Bate o tambor, hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar, vou no tegueiro, bato a cabeça no pé do calgar. Bate o tambor, hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar, rogo a Deus pro meu santo quegueiro. Bate o tambor, hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar, vou no tegueiro, bato a cabeça no pé do calgar. Bate o tambor, hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar, rogo a Deus pro meu santo quegueiro, me abençoar. Pra São Jorge, pra São Jorge ofereço essa canção, desse canto em Romaria. Ouvir tanto tropeço e solidão, venho pra iluminar meu dia. Eu sou Jorge, agradeço a proteção, era tudo o que eu queria. Hoje sim reconheço a devoção, que gratidão tenho com o protetor meu dia. Vigiado por São Jorge, mal olhado não me pega, cercado com as armas de Jorge, o inimigo se entrega, me liberta e mostra o caminho da bonança. Feito criança, chorei quando entrou no meu lar, agora meu filho é abrigo de fé e esperança, a sua perseverança fez minha vida mudar. Matemão Matemão Tchau Matemão Agora vem alto, palma da mão Bate o tambor, bate o tambor Hoje é dia de Jorge, bate palma pra comemorar Vou no tegueiro, bato a cabeça no pé do palgar Bate o tambor, hoje é dia de Jorge Bate palma pra comemorar Ó, agora deixa o meu santo guerreiro me abençoar Bate o tambor, hoje é dia de Jorge Bate palma pra comemorar Vou no tegueiro, bato a cabeça no pé do palgar Bate o tambor, hoje é dia de Jorge Bate palma pra comemorar Ó, agora deixa o meu santo guerreiro me abençoar Salve Jorge!